e vamos para mais uma aqui de portfólio reconhecimento mais uma pergunta como saber se meu estilo já é suficiente para ter uma unidade no portfólio então unidade é quando a gente tem vamos trocar pela constância né é constância de estilo né aquela coisa que eu olho o trabalho fala esse trabalho é do salvo esse trabalho é da Bianca trabalha do Pedro né eu consigo reconhecer né é como saber se o meu estilo já é suficiente para eu ter uma unidade no portfólio é eu eu é meio subjetivo falar mas vai acontecer né vai ter que entrar um pouco a sua percepção de você tem que perceber se você tá se o que você vem produzindo está tendo uma unidade que você já possa chamar de estilo tá então vai entrar uma percepção sua tá bom eu acho que a forma que eu posso resumir é um pouco um pouco subjetivo um pouco solto mas é é um jeito assim a gente querendo ou não a gente tem uma uma crítica ou uma autocrítica daquilo que a gente faz né não tô levando para o bom ou ruim é um exagero aí tudo que eu faço é ruim não é isso mas é assim eu olhar e ter uma percepção que aí o ato de fazer ele vem trazendo para gente de perceber se os meus trabalhos estão coerentes entre si ou se eu sou um cara que faz muitas coisas diferentes e aí e aí eu não vou ter uma unidade eu vou ter uma diversidade né eu vou ter vários estilos diferentes mas se eu tô buscando essa unidade isso vai começar a aparecer seja no estilo do desenho no estilo da pintura na temática no direcionamento para aquela área x né o que que faz a gente olhar um trabalho do Frazetta e reconhecer essa unidade né você reconhece o estilo que ele desenhava o estilo que ele pintava a temática dele o jeito que ele construiu a anatomia você bate o olho e reconhece né então isso é uma coisa que é construída telefone tocando no meio da da olha só eu escutei a música dos Vingadores aqui eu não sabia de onde ela tava vindo voltando aqui é mas é isso né então é o que que faz a gente reconhecer um artista Norman Rockwell ou lá os caras do passado lá o Caravaggio é isso né o cara produziu tanto e ele começa a moldar o estilo dele e aí a gente vê uma unidade tá então o ato de fazer o ato de produzir a importância constância tudo que eu já falei né você estar nesse movimento de estar sempre produzindo é vai te levar para esse lugar que aí você percebe essa essa unidade no seu portfólio se é isso que você tá buscando tá Instagram tem algumas pessoas são desenhos e tudo direcionado para carácter design o Saulo por exemplo é um cara que tá tendo uma unidade a gente bate o olho e começa a ver isso se se repetindo tá é vira um pouco até uma fórmula né que a gente começa a desenhar do mesmo jeito é construir do mesmo jeito ou pinceladas do mesmo estilo ou paleta de cor né a gente começa a criar essa unidade tá E aí tá curtindo então não esquece de se inscrever ativa notificação dá um like quer ver o restante da aula aqui ó assistir esse vídeo E aí